Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Agua Automecânica de Sinop do Mato Grosso. Automecânica 4x4, Automecânica 4x4. E vamos começar mais um BDA 4x4, BDA Batidores da Águia 4x4. BDA, seu canal de camionetes classe A. Quem já cantou musiquinha aí durante o dia aí moçada? Quem de vocês aí ficou cantando musiquinha e falando BDA, seu canal de camionetes classe A? Moçada, hoje é dia 20, 21 do mês. E olha que nós temos aqui a nossa Hilux, incrivelmente vermelha, realizando a sua revisão de 10 em 10 mil quilômetros, moçada. Por volta do dia 20 de cada mês, essa camionete vem, anda 10 mil quilômetros por mês, moçada. Olha aí, top, né? Novamente fazendo rodízio, moçada. Vamos lá ver? A última vez foi feito rodízio nela. E ela que está aqui, moçada. Agora já trocou o óleo do motor. Não trocou não, já soltou, né? Tá aquela correria santa, moçada? Então, ó, já soltou o óleo do motor. Óleo do motor está... Já fez a drenagem do óleo do motor e trocou o filtro de lubrificante. Certo, moçada? Aí estamos fazendo a parte de baixo da revisão dela. Regulando o freio. Aí hoje é milionário, já tirou aqui pra ver o freio, ó. Já tirou. Campana, tá? Beleza a campana, milionário? A sapata? Tá boa. Aí, moçada, a máquina de engraxar agora, ó. Olha que style, moçada. Olha que chiqueza, o milionário. Agarrado na orelha dessa Hilux incrivelmente vermelha. Falando em Hilux incrivelmente vermelha, moçada. Quando ela está aqui, não podemos deixar de cantar a música, né? Cantar a música dela, moçada. Meu nome é... Meu nome. Meu carro é vermelho. Meu carro é vermelho. Não usa o espelho pra me pentear. Muito bem. O milionário está aqui fazendo o protocolo águia de revisão. Engraxando as cruzetas, moçada. Graxa azul. Como vocês conhecem agora. Como eu falei pra vocês. Essa bombinha, moçada. Ela trouxe... É... Produtividade agora. Às vezes tinha que parar um outro mecânico. Pra chamar pra bombar aqui. Agora não, o mecânico faz sozinho, ó. Já lubrifica. E já faz o serviço sozinho, moçada. Aqui na Hilux incrivelmente vermelha. Olha aí, moçada do BDA. Como eu comentei com vocês. Foi feito rodízio agora. Milionário acabou de fazer rodízio dela. Com o efeito rodízio. E moçada, lembram? Lembram que eu falei pra vocês dos discos de freio originais da Hilux? Que vibram. Pois é. Começou a vibrar nessa aqui. Começou a vibrar. Mas ele falou que vai fazer na próxima. Que a pastilha tá meia vida ainda. E tá só começando a vibração. Então vai esperar a pastilha desgastar. Aí já troca disco e pastilha. Aí eu vou colocar a da Fremax nessa caminhonete aí, moçada. Que a Hilux, moçada. Realmente. Essa geração. Principalmente a 2000 e... Que eu percebi bem. Foi na 2013 e em diante. 2013, 14, 15, 16. Mudou pra esse modelo tubarão, né? Até mesmo esse modelo tubarão aqui da Hilux. Aqui na região, moçada. Não sei como é que vocês chamam aí. Aqui na Sinop região a gente chama isso aqui Hilux tubarão. Como é que vocês chamam aí, moçada, essa Hilux aí? 2016 e em diante. Aí essa caminhonete deu muito problema de vibração no pedal de freio. Beleza? E é o que aconteceu com essa aqui, ó. Você tá vibrando. Então a gente vai fazer o que agora? Vai trocar por discos Fremax, na próxima revisão. Ou seja, daqui a 30 dias ela vai andar 10 mil quilômetros. Vai fazer óleo e filtro. E mais, se o cliente decidir, né? Também não sei se ele vai decidir na próxima. Ele falou em breve a gente faz a troca de disco para filha. Então, se ele decidir a gente faz. Beleza, moçada? Então é isso aí. Moçada do BDA, milionário agarrado na orelha da Hilux, incrivelmente vermelha, fazendo revisão light de 10 mil quilômetros. E 10 em 10 ela tá com quanto hoje, milionário? Ela tá com quantos quilômetros hoje? Ela tá com? Essa é a dela? 160. 160? 160 e 400 e pouco. 160 mil e 400 quilômetros, moçada. Porque... Ah, é, tá certo, moçada. Aqui na última revisão a gente trocou óleo de câmbio automático, lembra? Fizemos troca do óleo de câmbio automático dela. E agora, moçada, vai ter feito a troca dos filtros, né? Vamos remover o alojamento aqui. Do filtro de ar. Lá vai ele, remover e lavar. Vamos lavar, remover o filtro de combustível. Sempre é bom falar, moçada, esse filtro de combustível, ele tem... Ele tem ponto na hora de montagem dele, beleza? Então agora... E claro, vai ser feito o abastecimento do motor, beleza? Moçada do BDA. É isso aí. Bicada no like. Moçada do BDA. Olha aí, moçada. O filtro de ar. Dessa range. Do motor. Olha aí, a palha. A palhada. Do milho. Tá vendo aí? O milionário já tá lavando o reservatório... O alojamento. Eu tive que fazer uma... Fazer um atendimento ali, moçada. Tá aquela cor... Aquela... Aquela... Correria santa. Netão, você vai bater um ar nesse filtro aí, netão? Não, moçada. Esse filtro aqui tem que ser trocado. Inclusive o cliente quer que troca, viu? Olha aí. Ó. Tá vendo? Então tem que ser trocado. O filtro aqui... Uma seca dessa aqui... Deus me livre. Então vamos fazer o seguinte. Trocar o filtro. Colocar um filtro novo. O filtro de combustível já foi montado. No lugar aqui, ó. Tá lavado o alojamento, ó. Lavou o alojamento do filtro de ar. Já tá montado. Então é isso aí, moçada. Revisão light de Hilux incrivelmente vermelha. De 10 em 10 mil. Aí, moçada. 10 mil quilômetros depois. Olha como é que tá o filtro. Olha aí. Filtro de cabine. 10 mil quilômetros depois. O certo aqui é trocar esse filtro com 5, né? Vou falar pro cliente trocar com 5 mil. Quando ele veio aqui. Pronto. Olha lá. Vamos ver o... A... A poeira que vai sair aqui de dentro, moçada. Apoio's. Apoio. Pantela. Apoio. Apoio. Se inscreva no canal. Então, mostrando isso aí, essa época de seca, olha aí, 10 mil quilômetros depois da poeira que estava no duto, vou falar para o dono do veículo, vou trocar esse fio de 5 em 5, beleza? Vamos ver com ele ali. Ele está olhando para mim, eu estou filmando e ele está me olhando, eu sabe? Então, ele já ouviu isso aí que eu falei para ele, beleza? É isso aí. Vamos lá. Moçada do BDA, sai a Hilux incrivelmente vermelha e entra a S10 incrivelmente vermelha, moçada. Olha aí, fazendo revisão, pré-revisão, moçada. Já pensou isso? Revisão, pré-revisão? O que é isso, Netão? Moçada, essa caminhonete, ela está na garantia ainda, certo? Está na garantia. Mas o proprietário dela é cliente nosso, falou, Neto, vou levar aí, troca para a minha pastilha e mais do que você achar que precisa trocar, que depois leva na garantia para fazer a revisão lá, beleza? Porque o jogo de pastilha na construção da área, moçada, está quase 900 reais a pastilha original, beleza? Então, a pastilha já foi trocada e agora vai ser trocada o jogo de sapato de freio traseiro, moçada. É isso aí. Olha aqui. Você já conhece o protocolo Águia. Já foi desmontada a sapata. Já lavamos o espelho, certo? Milionário estava agarrado na orelha daquela Hilux vermelha. Agora está agarrado na orelha dessa S10 vermelha, moçada. É isso aí. A pastilha de freio, moçada, já foi trocada. Já está montada. Olha lá a pastilha nova lá. Está vendo aí? Já foi trocada e já... Queria aquela correria santa, né? E aí, nessa correria santa, a gente... O Eugênio já trocou a pastilha, moçada. Já fez a troca da pastilha do freio dianteiro. Agora estamos na traseira. Então, basicamente, a caminete não tem nada demais de suspensão, nada. Está tudo bem. Essa parte aí do freio traseiro é a única coisa que a gente achou, identificou para trocar e o que a gente vai fazer é um retoque de pintura também no amigo nosso. Beleza, moçada? Aproveitando, moçada, essa S10 incrivelmente vermelha, vamos trocar o nosso... O nosso single, né? Das caminete vermelhas. Meu carro é vermelho. Meu carro é vermelho. Não usa espelho para me pentear. Então, é isso aí, moçada. Revisão, pré-revisão. Você já viu isso aí? Que a gente trouxe aqui. Vem primeiro aí. Chega lá. Eu vou só fazer o pacote da revisão original. Quem falou o quê? Não, Netão. Faz o seguinte. Eu vou fazer o serviço aí. Faz o serviço que tiver que fazer. Aqui é fora da revisão. O que é dentro da revisão, você já sabe o que é. Então, assim, você deixa essa parte de revisão para ser feita no autorizado. Beleza, moçada? Então, é isso aí. S10 incrivelmente vermelha. Deixa eu ver aqui, moçada. Esse é o S dela. Aqui, olha. Está com 74.868 km, moçada. 75.000. 2017, 18. Beleza, moçada do BDA? Então, é isso aí. Para os Chevroletistas, BDA duplo. Hilux vermelha e S10 vermelha. Aí, moçada do BDA. SW4. S10 incrivelmente vermelha. Fez uma revisão, uma interessante revisão pré-revisão. Qual que é a revisão pré-revisão, moçada? É que, como eu expliquei no vídeo, o cliente vai levar na concessionária. Eu vou ficar até aqui, para não verem os adesivos ali. Vai levar na concessionária e ele pediu para quê? Para a gente já olhar para ele tudo que precisa fazer. Que ele vai só fazer a parte da garantia lá. Que ele pretende fazer só essa parte de carimbar manual. Que é óleo, filtro, enfim, moçada. Então, está pronto. Foi feito aqui, trocou pastilha. Trocou sapato do freio traseiro. E essa camionete, moçada, por coincidência, essa camionete também é de cliente que vai vir aqui, periodicamente. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Vamos ver a quilometragem dela. Já mostrei, né? Vai no painel ali, ó. 74, 868, moçada. Como eu falei para vocês, essa ideia também está nota 10. E eu vou dar uma volta nela agora para queimar esse freio, né? Afinal, foi feito o freio novo. Vamos dar uma volta para a gente ver. Beleza, moçada, do BDA. É isso aí. Moçada, do BDA. Olha aí, moçada. A S10, 2017, 2018. Estou fazendo agora o pré-assentamento da pastilhas. Fazendo, aqui a gente chama na gíria de queimar o freio. Por que queimar o freio, né? Então, porque toda vez que você monta pastilha e discos novos, eles precisam assentar a pastilha e o disco. Certo? Muito bem. Como vocês já acompanharam a gente trocando disco de freio, novo, ele vem com pré-assentamento de fábrica. Vem com umas ranhuras na face do disco. Ali é um pré-assentamento já. Nesse caso aqui, o disco é usado e a campana também continua usada. Em campana, eu não dou passe. Campana, se preciso for, eu troco. Se não dou passe, você dá passe, fica vibrando depois. Então, é a dica aí. Não dê passe em campana, beleza? Muito bem. E o disco? O cliente optou por só trocar e falou, não, não dá passe não. O cliente não gostava, não quis saber dar o passe. Aí a gente pegou e montou a pastilha. Temos as técnicas, né? De montar. Claro, alguns falarão que não. Você só pode trocar a pastilha se trocar o disco. Ou der um passe no disco. Bom, moçada. O disco não está vibrando. E o dono do carro não autorizou para dar o passe, mas vai trocar só a pastilha. E eu não vou dar o passe. Depois fica vibrando. E aí? Não, né? Mas compra aquela máquina que dá o passe no lugar. Pois é, moçada. Aquela máquina dela é 30 mil reais. Para tirar de passe de disco, você leva 30 anos e não tira. Tem alguns investimentos, moçada. Algumas máquinas aí que, dependendo do público que você atenda, uma máquina daquelas você tem que atender Audi, BMW, Bugatti, Porsche. Que aí sim, o disco de freio é 30 mil reais. Entendeu? E aí você vai e coloca... Aí você vai e dá passe. Se faz um par de 5 mil ali, o cara paga alegre. Aí sim. Agora você usa esses carros comerciais, aquela máquina não se paga. É, moçada, sabe disso? Me falaram aqui, não sei se é verdade, que aquele Audi R8, disco de partilha dele é cento e poucos mil reais para trocar. Falei, Jesus amado. Muito bem, moçada. Deixa eu desligar o farol. Acho que vai ficar melhor com o farol desligado. Agora nós estamos chique. Moçada, qual que é a manha de queimar o freio? Você vai com o carro até 70, 60 por hora. Olha pelo retrovisor, né? E pisa até zero. Espero que não dê jeito doutoral essa música que tocou aí. Bom, vou cortar ela. E aí novamente, moçada, você vai até 60 por hora e vai até zero novamente. Freando bruscamente. Vocês escutaram um barulho? É o ABS funcionando. E aqui eu estou no asfalto novo, ó. E tem aquela granilha por cima. Sabe aquele pozinho de pedra? Então. Aquele pozinho de pedra derrapa bastante. Vou de novo, ó. Esse barulho aí, moçada, é o ABS, beleza? Então, moçada, a gente faz esse... Essa... Novamente, ó. A gente faz esse recurso algumas vezes. E aí dá a última regulada e está pronta a troca de sapata, disco e pastilha. Beleza, moçada do BDA? Então é isso aí, moçada do BDA. Gostaram desse vídeo duplo? Vermelho duplo? Uma Hilux vermelha e uma S10 vermelha. Revisão da Hilux e parte de freios da S10 com a curiosidade de ser uma revisão pré-revisão. E aí, gostou? Moçada, sabe uma coisa que eu queria pedir para vocês? Vamos se inscrever no canal? É isso aí. Eu estou achando que o nosso canal deu uma estagnada esses últimos... Esses últimos dias aí, moçada. Deu uma parada, caiu um pouco nos minutos de audiência. Vamos se inscrever, moçada. Vai lá, se inscreve no nosso canal. Beleza? Vamos lá. Vamos chegar a 20 mil aí, até... 20 mil inscritos até dezembro. Até 30 de dezembro. A meta era 100 mil. Ficamos bem longe da meta. Mas beleza. 20 mil, ok. Vamos ver se a gente chega até 20 mil, que agora também não sei. Já estamos no mês... No mês... Quase no mês 10 já. Então, a gente já tem que chegar... Vamos chegar nos 20 mil, beleza, moçada do BDA? Então, se inscreve no canal. E, assim, nós encerramos mais um vídeo do BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. E, antes de encerrarmos esse canal, vai a nova mensagem das gêmeas de 15 mil inscritos. Gente, eu tenho uma notícia muito legal. O canal de caminhonetes está mais de 15 mil inscritos. Cada vez que passa, vai entrando mais gente, mais inscritos. Está bombando? Então, não se esquece de dar o celular, se inscrever no canal e tocar o sininho das notificações. Beijo! O coração. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço!